Graça e paz, meus queridos irmãos. Gostaria, neste momento, de convidar os irmãos a continuarmos a nossa série de meditações sobre os salmos desconfortantes da Bíblia. E o primeiro que nós estamos mencionando, e começamos ontem, é o salmo 73. Lemos aqui, esse é um salmo de Azaf. Quando ele diz, com efeito Deus é bom, para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, pouco faltou para que se me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olhe o que é que o salmista aqui está confessando a Deus. A emoção encontrada no coração do salmista aqui é a inveja. O salmo 73 é uma das orações mais intensamente emocionais de todo o livro de salmos. Por isso, eu quis começar com ele. Veja bem o que Azaf está confessando aqui no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A inveja é uma exigência maliciosa. É o desejo de possuir aquilo que não nos pertence. Alguém tem algo que eu quero e eu não vou estar satisfeito até que eu tenha. E quantas vezes, não conseguindo aquilo, eu mato a pessoa que tem aquilo, porque eu não consigo ver. Não consigo ver o outro ter aquilo que eu não tenho. Meu irmão e minha irmã, em algum momento da nossa vida, já tivemos esse desconforto. Somos levados na nossa vida a nos compararmos com os outros. E isso aí pode liberar uma raiz de inveja no nosso coração. A comparação com os outros é uma armadilha. Porque se eu sou levado a pensar, ah, fulano é muito bom nisso, mas isso é só aparência. Na realidade ele não é assim. Não pode ser melhor do que eu. Somos levados a pensar que esta qualidade do outro é só aparência. Nós estamos chamando o outro de hipócritas. E isso por causa da inveja. Porque temos inveja. Por isso nós precisamos estar atentos à nossa tendência de nos compararmos com aqueles que aparentemente são mais afortunados do que nós. Azaf, aqui, o salmista, na oração, ele confessou que quando ele começou a se comparar mediante as circunstâncias, ele diz quase, no versículo 2, quase seus pés esvalaram. Ele diz, faltou pouco, ele diz, para se desviar. Porque a inveja imediatamente saltou no seu coração. É melhor você estar atento ao que vem lá de dentro. Prestamos muita atenção para criticar os de fora. Comece a analisar. Você tem tempo. Nós estamos na quarentena. Quando nós vemos, em Êxodo 20, Deus dá como mandamento. Não cobiçarás. Por que será que Deus colocou a cobiça como último dos mandamentos? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. Você vê, primeiro crime, primeiro assassinado, assassinado na espécie humana foi Caim, que matou Abel por inveja. Nós vemos José, foi vendido pelos seus irmãos por inveja. A Bíblia diz que Pilatos sabia que era por inveja que os judeus estavam entregando Jesus. Irmãos, precisamos chegar diante de Deus em oração e confessar e pedir para Deus, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho de inveja, algum caminho de comparação com os outros. Guia-me pelo teu caminho eterno. Precisamos buscar lá de dentro, porque o pecado está lá dentro, a raiz está lá dentro de nós. Nós precisamos estar atentos para não cairmos nessa pocilga da inveja e sermos tão infelizes. Louvado seja Deus pela sua vida hoje, meu irmão. Amanhã continuaremos ainda no Salmo 73, a partir do versículo 4. Hoje, por favor, entre no seu quarto e comece a pesquisar. E vê se aquela crítica que você faz aos outros não é inveja daquela qualidade, porque você acha que aquela pessoa é mais afortunada do que você. Comece a trazer isso diante de Deus, porque nós vamos ver no decurso desse estudo do Salmo 73, quanto Deus tem nos dado, quanto Ele quer de nós. E o que Ele deu para um, Ele dá para você. Um grande beijo, um grande abraço. Amém. Até amanhã.